Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou resenhar um perfume que eu amo, acho que eu já falei muito dele por aqui, que é um floral amadeirado, amiscarado, maravilhoso, cheiro da elegância. Esse perfume é pura rosas com almíscara, é aquele perfume que passa e vem aquele cheiro, a pessoa passa e vem aquele cheiro maravilhoso de rosas com almíscara, um cheiro elegantérrimo, um pouco atalcado, nada doce. Eu imagino uma mulher muito elegante, sofisticada, sempre que eu sinto esse perfume, que é o Narciso Rodrigues For Her, na versão EDP. E a Tera Cosméticos fez o contratipo dele, que é o Terena, e eu recebi ele já há alguns dias, já provei várias vezes para deixar aqui a minha opinião para vocês. E desde que eu recebi ele lá no Instagram, muita gente me perguntando o que eu acho, tanto aqui no YouTube quanto lá, pedindo, essa resenha foi bastante pedida, porque o Narciso Rodrigues For Her é um perfume maravilhoso e tal, mas é um perfume muito caro, né, gente? Então não é todo mundo que pode ou que tem coragem aí de pagar tão caro em um perfume, e então é bom saber que tem opções aí bem mais baratas com o mesmo cheiro, né? Então vamos falar um pouco da Tera. Primeiramente que a Tera tá aí de parabéns, os contratipos da Tera são muito bons, tem a fixação, né, bem legal na pele. E o Terena, eu, assim, me empolguei super quando eu vi, né, que eles fizeram o contratipo do Narciso Rodrigues, porque nenhuma marca ainda tinha feito o contratipo do Narciso Rodrigues. A Tera, gente, tem um catálogo, tem muitas, muitas fragrâncias. Eu vou deixar o site aqui abaixo para vocês entrarem. Tem muitos, muitos contratipos, tá? Eles só me mandaram o perfume. Eu não tenho cupom de desconto lá. Vocês me perguntam se eu tenho cupom de desconto. Eu não tenho, tá? Eles só me mandaram o perfume para eu deixar as impressões aqui para vocês. E eu passei esse perfume umas três vezes e foi elogio na certa. Esse perfume é muito bom, muito cheiroso mesmo, muito parecido. A performance dele foi extremamente boa na minha pele. Ele durou muito tempo na minha pele. Vocês sabem que a minha pele é muito difícil, algo que dure, né, que fixa o dia todo. Ele fixou super bem, projetou e o cheiro eu achei muito parecido. Claro que não tem contratipo 100% idêntico. Se eu falar aqui para vocês, ah, é 100% idêntico, eu vou estar mentindo. Mas é um contratipo que se assemelha muito mesmo. E pelo preço, né, o meu frasco é de 100ml. Os perfumes da Tera têm um preço excelente. Então entrem lá no site. Sempre tem promoção também de combos e tal. Então sempre tem alguma promoção legal lá no site. E esse, gente, é muito gostoso. Eu gosto muito também das criações próprias da Tera. Os perfumes que eles criam são muito bons também. Mas, gente, fica aí então a dica. Se você não pode comprar um Narciso Rodrigues For Her... Se você não conhece, se você não conhece o Narciso Rodrigues For Her, ele é rosa com almisco. Então você tem que gostar de perfume com cheiro de rosas, né? Ele é um pouquinho atalcado e ele não é nada doce, porque ele é um floral amadeirado. E ele deixa, gente, aquele rastro, aquele cheiro de rosas maravilhoso. Todo mundo que conhece esse perfume se apaixona. Eu nunca vi, assim, alguém falando que provou ele e não gostou, que detestou, que é horrível. Muita gente que prova ele se apaixona, porque ele é realmente muito bom. Tem esse, que é o EDP, que é o rosinha. E tem o pretinho, né? O do frasco preto, que é o EDT. Ambos são os mesmos cheiros. Eu acho o EDT um pouco mais aberto. O EDT acaba projetando um pouco mais. Mas o meu é o EDP, tá? O cheiro é o mesmo. E tem essa opção aí maravilhosa da Tera, né? Que é o Terena. Fixa super na pele também, projeta bem. Performance muito boa mesmo na minha pele. Vocês sabem que eu sou sincera, se fosse ruim eu falaria aqui, né? Que era ruim. E a performance dele foi muito boa. O cheiro muito gostoso. Gente, é muito parecido. Eu tô abrindo aqui. Eu já testei ele, assim, umas 4, 5 vezes pra provar. Já testei ele bastante pra deixar o meu veredito aqui final pra vocês. De como ele se comportou na minha pele. E se comportou muito bem, como todos os Teras, né? Fixam muito na pele. Então, super aprovado aí o Terena. Da Tera. Muito, muito bom mesmo. Arrasou aí a Tera. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês conhecem a Tera, se vocês não conhecem ainda. Deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por assistir. Deixa o seu like. Me sigam lá no Instagram, que é arroba carol__perfumes. Quem sabe eu consiga um perfume da Tera pra sortear pra vocês, né? Vou tentar aí com a empresa conseguir um perfuminho pra sortear pra vocês. Depois eu venho contar aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.